Diretamente, Restore Love Fact É o Max novamente E o DJ GM Mais um dia nublado Olho pro céu mas não enxergo nada Acho que o sol tá virado pro zico Mas hoje quem brilha é o favelado Que canta canções que encantam Que alegra quebrada Que traz conforto pra várias famílias E faz dois um no rosto da molecada Sonhei com uma nave zera Tinha até um teto solar Minha voz tocava na sua vela Chegava até me arrepiar Que bom que a vida não é feita de uma só manhã Tô esperando o tempo certo De poder brilhar Enquanto esse dia não chega Eu vou aproveitar O que custa sonhar Eu não quero acordar Sonhei e não quero acordar Eu sei Minha nave um dia vai chegar Sonhei e não quero acordar Eu sei Minha nave um dia vai chegar Minha casa um dia vai chegar O meu sonho eu vou realizar Minha casa um dia vai chegar 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 Mas hoje quem brilha é o favelador Que canta canções que encantam Que alegra a quebrada Que traz conforto pra várias famílias E vai glorizar o rosto da molecada Sonhei com uma nave zera Tinha até um teto solar Minha voz tocava nas favelas Chegava até me arrepiar Que bom que a vida não é feita De uma só manhã Tô esperando o tempo certo De poder brilhar Enquanto esse dia não chega Eu vou aproveitar O que custa sonhar Eu não quero acordar Sonhei e não quero acordar Eu sei Minha nave um dia vai chegar Minha casa 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 um dia vai chegar É o Mike Love a mentee E o DJ Jeremy É o Ninguim Hokuçado, Oajenar Não se esquece A CIDADE NO BRASIL